Olá, nós estamos direto da quadragésima Expo Inter aqui em Esteio. Eu estou aqui no espaço reservado da Emater, onde estão sendo demonstrados diversos projetos. Um deles é o projeto Lavoura de Resultados. Esse projeto tem diminuído em muito o número de aplicações de inseticidas nas lavouras de soja. Eu vou conversar agora com o Alex Correia, ele que vai me dar mais informações. Alex, tu que é extensionista, o objetivo desse projeto, como é que ele começou? Esse projeto é uma parceria entre a GCO, a Embrapa e a Emater do Estado, onde semanalmente os técnicos da Emater acompanham lavouras e fazem unidades demonstrativas, mostrando que com um simples monitoramento semanal das lavouras, a gente consegue reduzir a aplicação de agrotóxicos e inseticidas que vêm sendo utilizados indiscriminadamente. O que a gente tem, às vezes, é uma compra de um pacote de produtos e o agricultor simplesmente pega um calendário e faz a aplicação indiscriminada dos produtos, muitas vezes que tem a necessidade de controlar a praga, porque naturalmente os inimigos naturais também estão ocorrendo na lavoura. Então, com a aplicação de um produto químico, acaba com tanto as pragas quanto os próprios inimigos naturais delas. Então, consiste no quê? Semanalmente a gente lavoura, junto com o agricultor, monitorando a lavoura, ver se tem ocorrência de insetos, na verdade, no caso de lagartas, principalmente da soja, lagartas e percevejos, e aí dando, então, a sugestão de quando necessário, quando que aquela praga vai estar causando dano na lavoura, e aí sim tomada de decisão para aplicar. Prioritariamente, reduzindo para produtos naturais, substituição de produtos químicos para produtos naturais, que a gente tem já marcas comerciais, de produtos naturais, ocorrendo menos impacto ambiental na lavoura de soja. Esse projeto vem sendo feito no Estado faz dois anos, e os dados que a gente tem obtido é que está reduzindo cerca de quatro aplicações de inseticidas, gerando um retorno econômico por hectare de cerca de R$ 200. Então, quando atinge o bolso do agricultor, ele acaba tomando a iniciativa de querer aderir à prática do monitoramento do MIP, da questão do monitoramento dessas pragas e doenças na lavoura. Agora, Alex, diminuindo o número de inseticidas, também melhora a qualidade do produto, né? Sim, reduzindo o impacto ambiental, né? Porque, imagina assim, quatro inseticidas sendo aplicados, sem necessidade, e dando oportunidade naturalmente dos inimigos naturais controlarem tanto as lagartas quanto os percevejos. Isso a gente vem observando nos últimos dois anos, e é um projeto que está tendo bastante resultado. O projeto todo não consiste só no monitoramento das pragas e doenças. Outra questão que a gente tem é a regulagem de bicos, né? Para a pulverização, né? A questão de adequação dos bicos mais adequados para o tipo de aplicação. Se é uma dessecação, um bico que já era uma gota maior, né? A questão de a gota mais fina, os bicos lex. Então, consiste todo um contexto, né? Para o projeto, para gerar o maior lucro e receita líquida para o agricultor. Assim também como o controle da perda na colheita, muitas vezes as máquinas estão desreguladas, ocorre uma grande perda e aquela perda era, talvez, o próprio lucro do agricultor. Esse projeto, nos últimos dois anos, está sendo feito anualmente em cerca de 53 municípios no estado, né? Os principais produtores, municípios que têm produção de soja, né? Nas três regionais da Emater, no estado, em parceira com a Embrapa. E à medida que está sendo resultado, naturalmente os agricultores estão adotando, né? Esse monitoramento nas suas lavouras. Tá certo então, Alex. Muito obrigada. Nós voltamos com mais informações no decorrer do dia, aqui direto da 40ª Expo Inter.